Graça, afinal, o que te moveu e o que continua te movendo nos dias atuais? Desde os tempos em que eu era jovem estudante, eu fui me apercebendo das grandes injustiças que se estavam a infligir em nós, moçambicanos, no sistema colonial. E foi crescendo a mim esta revolta interna contra a injustiça, nas suas diversas formas. E se me perguntam o que é que me move até hoje, é porque, infelizmente, sinais de injustiça são parte do nosso dia a dia. E porque eu não tolero a injustiça, eu sinto que tenho obrigação de fazer uma contribuição, pequena que seja, naquilo que são as causas que eu abracei e, dentro dessas causas, continuar a luta, ao mesmo tempo que eu faço o esforço de transferir para as novas gerações esse fervor de nós nunca tolerarmos a injustiça, lutarmos contra ela. Essa luta, além de ser permanente, é uma luta que precisa ser lutada por todos, não é, Graça? Eu acredito sempre em movimentos, porque indivíduos, por muito que queiram fazer a transformação, só fazemos a grande diferença quando nos damos as mãos uns aos outros e trabalhámos em coletivos e trabalhámos em grandes movimentos. Eu tive a sorte de me associar à Frente de Libertação de Moçambique, que foi um movimento nacional de uma grande envergadura e foi dentro dessa frente que eu aprendi algumas das formas de trabalho que ainda hoje me inspiram no meu percurso. Portanto, eu quero aqui sublinhar que qualquer transformação significativa e profunda que nós queiramos conseguir, temos de nos basear em grandes movimentos. Essa é a experiência da minha vida.